Olá, meu querido inscrito, minha querida inscrita, estava um pouco ausente aqui do canal, mas foi por um bom motivo. Gente, eu falei em outro vídeo aqui do canal que eu estava aguardando uma carta que teria um código que a gente chama de PIN. E aqui está a carta, vocês já estão vendo aí as fotos que eu tirei da carta, da frente e da parte de trás. Então, o meu endereço está aí atrás desse computador. E aí vocês estão agora vendo o que tem escrito Google AdSense, já que o YouTube, ele pertence ao Google. E o Google AdSense é o meio por onde eles conseguem emitir o valor, as estatísticas e também o valor que será repassado para os YouTubers. Quem se torna YouTuber aqui tem que ganhar essa carta para confirmar o endereço e se tornar um YouTuber de verdade. E, enfim, a carta chegou hoje, dia 15 de outubro, no dia do professor. Não sei se é um presente para mim, que sou professora também. Mas foi um dia ótimo, pois eu estava ansiosamente aguardando a carta e chegou, depois de quase 3 meses, esperando. Então, para você que está esperando a carta do Google e não sabe por que está demorando, assim como eu não sabia, vamos esperar mais um pouquinho, tenha fé que vai chegar, pois a pandemia está fazendo com que tudo fique atrasado. Inclusive a carta do Google. Vai chegar com certeza. Se eles falaram para você que vai chegar, eles já mandaram e está vindo para a sua casa. E se você colocou outro endereço, provavelmente o endereço que você mandou também vai receber a carta. Você vai receber mais de uma carta em endereços diferentes. Assim como eu fiz, eu coloquei o endereço da minha irmã, que mora em Salvador, a capital da Bahia, para poder ter uma facilidade maior. Mas chegou primeiro aqui na minha casa e eu estou feliz por isso. Então é isso, gente. Eu queria dar essa informação para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a algum fato aqui do Google ou do YouTube, podem deixar suas perguntas. Eu estou para fazer agora uma live, esses dias, de uma pessoa que comentou aqui, que gostaria que eu fizesse um vídeo falando de algumas palavras. Ela me deu uma lista de palavras. Na verdade, foi um rapaz. E eu vou fazer em breve esse vídeo, certo? Até porque eu estou aqui sem postar muitos vídeos. Já com saudade de fazer vídeos. E agora eu estou mais animada, já que eu consegui receber essa carta. Aí vocês estão vendo uma imagem minha, minha mãe que tirou essa foto, perto da minha amoreira, linda demais, que eu amo. E em breve eu volto. Um abraço e Deus abençoe vocês. 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 Um abraço e Deus abençoe vocês.